E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então vamos ter uma cobra aqui E aí E aí E aí E aí E aí Aqui nós atolemos um chuchu Nem é o chuchu inteiro é só a bunda do chuchu Um oizinho pra câmera, Eita Um oizinho pra câmera E aí Só não Só não vai apontar pressão que vão prender nós E aí Agora ele tira o facão Começa a abrir o caminho de novo O caminho que nós abrimos antes ele tá abrindo mais uma vez Mamãe Ah a árvore A pequenininha A miudinha A criança, o bebê O bebê Opa A raiz dela aqui ó A raiz dela aqui ó Mais um pouquinho da raiz dela aqui Por aqui eu acho Meu Deus Isso até faz uma garrafa a raiz Opa Ah Enfiei o pé Não vou dizer na bosta Como o pessoal com cima dizia Mas vou falar na lama Olha a raiz da bichinha Opa Opa Machuchu Opa Já era um machuchu O pé é machuco para mais de um quilômetro, um metro no tempo. Ó a pequenininha árvore. Finalmente a bateria vai... Abraço. Minha bateria vai aprender a falar tchauzinho. Vou pegar lá de baixo. Vai dar um... Ultra mega machuco aqui. Tá tchendo de mão? Machuco! Tem que haver uma hora lá. Eu vou estar bem pertinho do machuco desse aqui. O brancinho? Aqui, aqui. Dois. Aqui nessa tem um trocinho. Bota esse também. Um machuco albino. Nós vamos pro onde? Pro onde que nós voltemos? Voltemos. Pra que nós conseguimos chegar em casa, tá bom. Vamos lá. Você filmou um pouco lá? Tá filmando não? Uhum. Tá? Tá. Você falou, ai você vai me ver com uma pressão, né? Agora eu não tenho nem meia vareta verde. Vamos lá. Eu faço o curso de caité. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabar com os outros produtos. Parece que a gente faz aqui. Aham. Meu creco.